Os seus olhos são espelhos d'água Brilhando você pra qualquer um Por onde esse amor andava Aplausos 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 O destino só e de amarte me abraçarim com a ilusão para chorar com o teu amor. O destino só e de amarte me abraçarim com a ilusão para chorar com o teu amor. O destino só e de amarte me abraçarim com a ilusão para chorar com o teu amor. Tu amor!